Uma casa, um amor, um T2 Duas máquinas de lavar Dois biberons, muitas papas depois Espero não te chover na parada Sou tecido, não tecido, um trapo a enxocar Uma banda de sopros e bombos A mascote pronta a uivar Um cortejo de reis e de bobos Só te quero comer capuchinho Tenho dentes, pacientes, um serviço de jantar Como um poço a guardar um secreto O papá a gastar o letinho A arrumar a gaveta do Lego Não vos quero estragar meus meninos Cabeça tropeça na peça Eu não quero que impeçam O que está por vir Um noturno choupa de manhã Bailerinas e água de fogo Uma seta que encontra a maçã Um cordeiro a aprender a ser lobo Um precário a cair no divão Duas bombas tingidas de cloro O que eu amo, o que eu amo, eu adoro O que eu amo, o que eu amo, eu adoro O que eu amo, o que eu amo, eu adoro O que eu amo, eu adoro